As fotos mostram o plantio de árvores em diversos pontos do Paraná, como em Cruzeiro do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu, aqui no sudoeste do estado, e na usina da Coppel, em Mauá. Estão entre as ações do IAT no projeto que conquistou a premiação, que se chama Neutraliza Paraná. Por chamada de vídeo, conversei com Mauro Charnic, gerente de restauração ambiental do Instituto Água e Terra, sobre o prêmio. O prêmio Expressão em Ecologia, promovido pela editora Expressão, do Troféu Onda Verde, na realidade ele visa reconhecer o trabalho de instituições públicas, privadas, ONGs, quanto às questões ambientais. Nesta edição foram 164 projetos ambientais inscritos e 27 deles receberam o Troféu Onda Verde. O trabalho do IAT, reconhecido como Prêmio Expresso de Ecologia, na categoria Recuperação de Áreas Degradadas, tem diversas parcerias, como municípios e agricultores. A restauração em si é um trabalho de você estar formando corredores, você estar aumentando a quantidade e qualidade de água, principalmente nos entornos de reservatórios, de rios. A questão de você trazer uma conectividade de fragmentos florestais, onde vai atrair mais a fauna. Então, todas, eu diria que essas ações, essas políticas do Estado, elas acabam convergindo com essa ação do Neutraliza Paraná. A questão de você estará com essa ação do Neutraliza Paraná.